Você deu um bebê? Eu sabia! Eu sabia que você estava mentindo pra mim! Assim que eu conhecia você, assim que você era minha namorada, eu fiquei muito afirmado pra você. Olha, nunca mais! Você está me ouvindo bem! Essa é ação das minhas barrigas emocionais caindo. Espeço! Por que você morreu? Já era morrendo! Por que você morreu? Olha, nunca mais! Já era morrendo! Onde você morreu? Onde você morreu? Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu via me chamando Essa menina quer ser minha namorada Assim que você me enamorou, eu me entendi mais um pouco Ai, 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 ela senta gostosa Ai, 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 ela senta gostosa Eu sou pivete, mas eu tô gostosa Ai, 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 ela senta gostosa Ai, 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 ela senta gostosa Eu sou pivete, mas eu tô gostosa Eu sou pivete, mas eu tô gostosa Tra-nover-ca-ma-go-te do tric-toc Comprar, botar, seguir Bagote do tic-toc Comprar, botar, seguir Por que tem um bebê? Por que tem um bebê?